Alô, amigo churrasqueiro. Costela é um dos cortes mais emblemáticos do churrasco. Confere aí essa churrasqueada que eu vou fazer com costela acompanhada com mandioca. Essa costela é quatro osso. Dá para perceber que é uma costela de um boi de qualidade. Porque tem bastante carne, uma boa camada de gordura. Mas essa receita você pode fazer com outros cortes da costela também. Pode fazer com a corte da costela a ripa, a fita, a costela janela. E até mesmo com a minga que fica tão bom quanto. Afinal é costela. Mas vocês vão ver como vai ficar a mandioca que eu vou preparar com ela. Preparar a costela é muito simples. Nós vamos temperar essa aqui com sal. Por toda ela. Até nos ossinhos. Todos os lados. Eu particularmente gosto muito de pimenta do reino. E braseiro nela, para dar aquela selada. Braseiro forte, 20 centímetros da brasa. Faz aquele chiadão. Eu vou selar de um lado, selar do outro. Enquanto está selando aqui, eu vou temperar a mandioca. Essa mandioca é muito simples. Nós vamos pegar papel alumínio. Abrir danado aqui. Fazer uma cama com a nossa mandioca. Olha o espetáculo! Tempera com sal. Sem exagerar no sal. Pimenta do reino. Páprica, para dar aquele colorido nela. Olha que bonito! Aham, trem que ruge! E um belo naco de manteiga. Já selei os quatro lados da costela. Agora a gente vai dar continuidade na receita. Deixa eu ir lá buscar a costela. Já deu uma boa selada nela. Vontade de comer assim, olha. Coisa mais linda. Olha o espetáculo dessa menina. Bota aqui em cima da nossa mandioca. E embrulha bem embrulhadinho. Dá umas três, quatro voltas aqui. Porque tem osso, e nós não queremos que rasgue aqui, olha. Rasgou aqui, aí você vai embrulhando. Sem medo, vai embrulhando. E braseiro nela, de novo. Agora, você vai colocar braseiro fraco. 60 cm da brasa. Deixar ela aqui, uma hora de um lado. Uma hora do outro, por conta do tamanho dessa costela. Aí, já já, eu vou tirar e preparar a nossa mandioca, com aquele gostinho gostoso de costela. Ah, esse ano tem Copa do Mundo, hein? Você está preparado para torcer para o Brasil? Será que o Hexa vem? E que tal você carimbar o teu passaporte, para assistir de pertinho, dois jogos? O Cicobi, a Visa, lançar a promoção. Você no Catar, com Cicobi Card Visa. Serão sorteados dez ingressos com o acompanhante, para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. E além disso, a Visa vai custear despesas de passagem, seguro viagem, hotel, translado. É um baita prêmio, hein? Então cadastre o seu cartão, Cicobi Card Visa, no site da promoção. Acumule números da sorte em cada compra. E boa sorte, hein? Para saber mais, acesse, visa.com.br, barra, Cicobi Card Catar. A nossa costela, ficou duas horas ali, braseiro fraco, uma hora do lado, uma hora do outro. Agora a gente vai tirar, para preparar a nossa mandioca. Tira, tira com todo o carinho, vamos ver? Nossa, que coisa mais linda, que cheiro, olha o de paixão. É de encher os olhos, olha o ossinho, olha o ossinho soltando. Olha isso aqui, espetáculo, olha. Eu vou levar ela para churrasqueira, mais uma vezinha, enquanto eu preparo a mandioca. Braseiro nela, de novo. Essa hora, eu posso até colocar aqui, braseiro médio, 40 centímetros da brasa. O ossinho para baixo, para ela ir chegando. E vamos fritar, a nossa mandioca, que está cozida. Eu vou cortar aqui, pedaços menores. Já aproveita, já tira esse fiapim do meio, ultra em quente. A gordura bem quente, a gente bota... Olha o chiadão, põe a mandioca para fritar. Mandioca frita, olha a crocância que fica. Bota aqui no papel, toalha, guardanapo. Não, é impressionante. Que espetáculo isso! Vou reservar aqui, e ir lá buscar a nossa costela. Olha só essa costela, com mandioca frita, com sabor de costela. Garanto, que você nunca viu isso, em toda a sua vida. Agora é hora daquele trabalhão. Uhuhu! Ora boa sou! Corta a costela entre os olhos. Olha a maciez, e a suculência, dessa costela. Não, eu faço questão. Olha a suculência. Olha isso aqui. Vamos ver como é que ela está, sozinha, sem a mandioca. Vamos ver. Vamos ver com a mandioquinha frita. Costela e mandioca frita. Bom, muito bom. Que combinação perfeita, que é mandioca frita com costela. É uma experiência incrível. A mandioca está com aquele gostinho gostoso de costela. E lógico, a gente selou ela antes, com aquele sabor de churrasco. O trem está bom demais, dá conta, sozinha. Você gostou desse vídeo? Te agradou? Dá like aí, e se inscreva no nosso canal. Boa churrasqueada a todos! Faz sucesso em qualquer... Esse eu já falei, né? No começo, né? Que faz sucesso? Já falei? Costela é sempre atração em qualquer churrasqueada, não é verdade? Esse eu já falei sim. Mas não falei aí. Capivari tem jeito de ouvir de novo? Tem. 10 ingressos com acompanhamento. E molho. Bom, tchau. E aí Música Música